O antigo dono do cinturão mostrou confiança e garantiu ser superior ao brasileiro em todas as áreas do combate. Mesmo com a dúvida sobre a realização ou não, do duelo contra Paulo Borrachinha, Roberto Itaquer parece estar preparado para enfrentar o ex-desafiante dos pesos médios. Em entrevista ao Submissão ao rádio, o antigo dono do cinturão da divisão mostrou respeito pelo atleta Tupiniquim, mas garantiu que é superior ao brasileiro em todas as áreas do jogo. Em termos de habilidade, sou melhor que Paulo Borrachinha. Ele é um cara difícil de se enfrentar. Vou encarar essa luta com todo o respeito que tenho em todas as outras. Entrarei com a minha melhor versão. Acho que a minha melhor versão é superior à de todos os outros da categoria, disse Roberto Itaquer. Como exemplo de comparação, o ex-campeão usou a última luta de Borrachinha, contra Luke Rokouli, que aconteceu no último mês de agosto. Rokouli ter acertado golpes efetivos não foi surpresa, mas o próprio disse que não queria estar lá. E Paulo ainda sofreu. Ele estava sendo atingido, tinha muitas aberturas, muitos buracos. O desempenho não foi bom, mas também não foi ruim, o antigo dono do cinturão. O duelo entre Borrachinha e Itaquer foi anunciado para o UFC 284, previsto para o dia 11 de fevereiro. O show será realizado na cidade de Pert, na Austrália. Se você gostou do vídeo, deixe aquele like, e inscreva-se no canal. Obrigado.